Mas, Rosana, o que é isso? Improvisar é preciso. É o seguinte, muita gente que se apaixona pelo macramê e começa a fazer macramê, aí vem com aquela conversa assim, mas eu não tenho o material certo para fazer macramê. Gente, eu recebo muita, muita, muita mensagem com essa frase. Quando você sabe o que você precisa, você sabe como improvisar. Você dá o seu jeito. Por quê? Porque quando você diz para mim, Rosana, eu não tenho o material, como é que eu vou fazer macramê? Então eu vou te mostrar como é que as minhas alunas, que entraram para a escola de nós e falavam para mim, mas eu não tenho o material, mas eu não vou desistir. Isso não é desculpa. Você vai improvisar e vai fazer Maria e Menino Jesus. E aí, olha que lindo que ficou. Sem material adequado, eu improvisei Maria e Menino Jesus. O que que a Ailes tinha? Linha de crochê. Ela só tinha na casa dela linha de crochê, mas ela não deixou de fazer o macramê por causa disso. Porque isso não é motivo para a gente deixar ou desistir de fazer macramê ou deixar de fazer macramê. Você não tem o material certo? Improvisa! E aí, olha que lindo que ficou. E aí, olha que lindo que ficou.